O marido é o líder do lar. Ontem falamos sobre o marido é o líder do lar. E no papel de liderança há uma responsabilidade muito grande que às vezes isso não é compreendido. Hoje quero chamar a sua atenção que o marido como líder do lar deve ser aquele que cuida da esposa. Assim como o líder cuida da organização e faz tudo para que os seus liderados se deem bem, vivam bem e sejam o sucesso da própria empresa, é preciso que o marido seja aquele que cuide da esposa. O texto é Efésios 5, de 25 a 30. Aqui nesse texto a palavra de Deus vai dizer que o marido deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. E vai dizer também que o marido deve cuidar da esposa como quem cuida do próprio corpo. E o texto diz que aquele que cuida do corpo, ele cuida deste corpo e o alimenta. Então quero que você preste atenção nisso. Há aqui duas comparações claras da liderança. Primeiro você tem que cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja. E como é que ele cuidou da igreja, ele cuidou da igreja amando, se dando por ela. E o texto bíblico vai dizer que Cristo fez isso para apresentar a igreja a ele mesmo, gloriosa, sem mácula, sem mancha alguma, mas santa e irrepreensível. Então quando você cuida da sua esposa, você pensa que você vai apresentá-la a si mesmo, desta forma. Uma esposa gloriosa, uma esposa bem sucedida, uma esposa sem manchas, sem marcas, uma esposa que seja diante de todos irrepreensível. Mas por outro lado, é preciso que você também pense em cuidar da esposa como quem cuida do seu corpo. E hoje vivemos na sociedade em que todo mundo olha para o corpo, todo mundo quer que o seu corpo seja mais bonito do que o outro. Todo mundo malha para ter um corpo saudável, todo mundo procura comer algo que seja saudável para que o seu corpo se dê bem. Então pense nisso, cuidar da esposa como quem cuida do seu corpo. Você vai dizer, olha pastor, mas eu não malho, eu não sou desses que vivo de dieta, disso ou daquilo. Tudo bem, mas você cuida do seu corpo quando você adoece, você vai ao médico, você procura que o seu corpo seja cuidado porque o seu corpo é a sua vida. A sua esposa é a sua vida, cuide dela como quem cuida do seu corpo. Eu sei que esse tema é difícil, mas é a palavra de Deus. Você precisa seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então no dia de hoje, ore pedindo a Deus que você aprenda a cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Aprenda a cuidar da esposa como você cuida do seu próprio corpo. Que Deus abençoe você.